. 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 um bolão, quilão que... humm, até futsal em, puta que pariu, pisar no freio Zé o que é, Salomão? falando que você enfiou a imagem, puta que pariu, pisar no freio Zé ele vai fazer polidense agora, vai lá quem tá marcando? é eu, pô é um menininho aqui, ó olha, olha! 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 e aí olha! 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 Obrigado.